Então pessoal, beleza? Primeiramente, calabração especial para todos vocês. Estamos aqui reunidos novamente para mais um dia que te entrega, né? O pessoal já passou ali, já recolheu mais algumas coisas, está aqui atrás. Então pessoal, a gente acabou de entregar mais uma cesta básica aqui. A gente foi lá na roça, levou uma cesta básica para lá e a moça falou que vai doar o quê? Mandioca. Mandioca. Vai doar para as famílias, garante também. Olha só que bom, gente. Aí a gente está vendo aí, se Deus quiser vai dar certo uma feijoada em breve e qualquer coisa vai ter também uma vaca tolada. Então fiquem ligados aí, beleza? Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto